sim tenho um canal né vim aqui era para falar com o era para gravar com o milênio eu tinha combinado umas duas semanas né só que calhou no dia que eu ia chegar vocês também estavam aqui o Guto né e o Nathaniel queria também ver o Nathaniel o Michel chama o Nathaniel lá também